Música Alexander Gustafsson, nascido em 1987 na Suécia e assinou com UFC em 2009 Um atleta e tanto, esguiu mais de 2 metros de empregadura e sempre melhorando Ainda relativamente jovem, tem melhorado cada vez mais o jogo dele Curiosamente, foram as derrotas o que não teve o maior crescimento Inicialmente, tendo perdido para Phil Davis Ele partiu para uma sequência de 6 vitórios para enfrentar John Jones Com uma luta com um resultado até hoje discutido entre os fãs Realmente, poderia ter ido para qualquer lado E hoje a vez dele, o dono de uma das maiores sequências de vitórias do UFC Proficiente em uma infinidade de estilos de luta Anderson Spider Silva Esse brasileiro é um fenômeno É um lutador muito bem equilibrado, com ênfase em Muay Thai e Jiu Jitsu Com 14 anos de idade, já era lutador de Taekwondo Anderson Silva Enfrentará Alexander de Moller Gustafsson Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria Peso Meio Pesado Vamos conferir Ladies and gentlemen, this fight is three rounds of the UFC Light Heavyweight Division Introducing first, fighting out of the blue corner A mixed martial artist only professional record 17 wins, 4 losses He stands 65 inches tall Weigh in at 205 pounds Fighting out of Stockholm, Sweden Alexander Amor Gustafsson And now he's losing his opponent, fighting out of the red corner This man is a Muay Thai kickboxer and Jiu Jitsu fighter Holding a professional record of 33 wins, 8 losses, and 1 no contest He stands, 6 feet 2 inches tall, weighing in at 205 pounds Fighting out of Akira Tebow, Brazil Presenting the former UFC Metal Knight Champion of the World Anderson, the Spider-Spider Spielberg And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean Ready to fight? Ready? Let's go Here he's winning Here he's winning And now he's my pistol And now he's losing his opponent He's losing the whole fight And now Keep pushing his opponent And now He's losing his opponent He's losing his opponent And now he's losing his opponent And now, the Esse chute na cabeça foi com tudo, acerta um jab com força, acertou em cheio esse chute, agora um soco forte de direita, perfeito esse chute na cabeça, nossa, um jab muito forte, encaixou uma sequência bonita, Foi com tudo no seu joelho da cabeça, combinação irada, um socaço de sua esquerda, ligou a batedeira, e acerta um direto com vontade, enfia um jab, Execução perfeita desse chute na cabeça, caiu Ele tá fazendo de tudo pra se manter em cima, saiu da posição desfavorável, com bela raspagem, e agora tem chance de partir para ofensiva, esse chute na cabeça, Enfiou o counter cut com força Feito o soco, mas erra Acertou um diretaço Foi com tudo no soco de direita Esse jab pegou muito bem Um soco potente de esquerda Chute na altura do troco Olha o corte piorando, tá bem feio isso aí Cada um acertou um pouco o outro Mais uma pancada, ele tá incontrolável E reverte É direto na cabeça Um belo chute, bela combinação do Silva É uma sequência de safanão, torrada, bicuda e pancada É lindo de se ver É um momento extremamente favorável pro Anderson Só tem que ver se ele não tá forçando muito a barra com esses gols Tentou aplicar uma queda Ele tá atortuado Ele tá ferido Ficou atortuado aí Vai começar a assurração Um gancho potente agora Mandou um jab cruel Esse chute na cabeça foi com tudo Manda um de esquerda com força Olha que combinação Belo soco Foi um tiro esse chute Acertou um chute forte na cabeça Olha esse direto, cruel Sem dó nem piedade Cometendo vários socos em sequência Agora a briga pegou fogo de vez Técnica perfeita Que chutaço na cabeça Um soco com vontade Partiu pra trocação e encaixou vários golpes E manda um jab estrondoso Trabalhando com calma Acertando bons chutes Força em direção nesse gancho pelo alto Não dá nem pra enxergar De tão inchados que estão os olhos A arena inteira tá na torcida Pela arena Anderson Silva E segue metralhando Agora ele se encontra o objetivo Com esse chute na cabeça Terminou a luta Muito bem aplicado o gancho Entrou com potência, com velocidade E o resultado foi um nocaute É muito importante a velocidade do golpe Quanto mais rápido Maior a chance de pegar o adversário desprevenido Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate? Agora outro ângulo de visão E aí de novo O golpe entrando e foi perda total Agora conosco Bruce Buffer Com a decisão oficial Anderson the Spider Silva consegue a vitória por nocaute E aí de novo E aí de novo